O movimento pede a redução em 50% dos salários dos vereadores de Poços de Caldas, que hoje ultrapassa os 10 mil reais. Para levar este processo adiante, o grupo realiza uma espécie de abaixo-assinado e precisa coletar pelo menos 6 mil assinaturas. A mobilização também acontece nas redes sociais. Estava um grupo de amigos conversando sobre a atual situação do país, as dificuldades que a gente anda passando e também do município de Poços. E daí tivemos a ideia de pedir, fazer uma mobilização popular para pedir uma redução dos salários dos vereadores em 50%. Em tempos de crise, a redução dos salários pode trazer impactos positivos para o município. Hoje, Poços possui em sua bancada 15 vereadores. Só com essa redução de 50% dos salários dos vereadores, representaria algo em torno de 90 mil reais por mês. Com certeza ajudaria nas finanças do município. E é claro que a população apoia o movimento. Tudo que está acontecendo aí, não existe estrutura para suportar isso da sociedade. Os encargos, impostos muito elevados, né? Se reúnem na calada da noite para aumentar os seus salários com coisas abusivas. Enquanto que um trabalhador que trabalha 44 horas por mês, aí ganha menos de mil reais por mês. Quem tiver o interesse de participar deste movimento, é só comparecer aqui na rua Cis, esquina com a prefeita Chagas, de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 6 da tarde. É necessário trazer o RG e o título de eleitor.